They told you everything was waiting for you They told you everything was set in stone Cause you're a royal, you're a royal, you're more than one together However you go, ever and ever after high Triângulos amorosos em Ever After High Podem ser... Embaraçosos É, embaraçosos Brandon, seu colega de laboratório para o trabalho dessa semana é o Sparrow Road Legal, pode fazer todo o trabalho enquanto eu canto o rock Que coisa ótima E Cupido, você fica com o Dexter Isso, quer dizer, porque você é tão inteligente Você sabe, Dexter, e ele é tão esperto, é o que dizem por aí Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer E aí, Cupido, o que tá rolando? Bom, tem uma coisa muito importante que eu quero te dizer sobre o Dexter Mas o que aconteceu dessa vez? Não, não é nada de mal Brian, o que aconteceu? É que eu tentei andar de dragão Ainda bem que eu tava usando meu paraquedas É que eu quero trocar de colega de laboratório porque... O Dexter tem uma queda por você Oi, Cupido Não vai demorar É que eu liguei pra Raven e disse pra ela que você... Ah, não Não, tá tudo bem Ela ficou muito feliz com isso Essa foi por pouco Você e a Raven vão ficar muito bem juntos Eu sinto no meu coração Oi, Cupido O que você tava tentando me dizer mesmo? Eu tô tão feliz que tenha dado tudo certo Agora é melhor começarem a trabalhar Ah, essa poção não vai ficar pronta sozinha Cupido, incrível Me dá uma poção do amor E assim, parece que esse triângulo amoroso não vai terminar tão cedo Eu acho que não dura tanto assim Pelo menos não pra todo o sempre Mais uma manhã em Ever After High Onde os alunos se preparam para mais um dia típico Típico? Não tem nada de típico neste dia Tem alguma coisa mais perfeitamente charmosa do que o meu aniversário? Ah, o meu aniversário? Você é engraçada Quer dizer, a escola inteira comemora o seu aniversário Com um concurso de bolos reais Não são só os royals no concurso de bolos deste ano Eu vou fazer o bolo de maçã mais incrível de todos pra você Você quis dizer bolo de maçã envenenada Você não seria filha da rainha má se não tentasse me envenenar Não lembra do dia do legado? Eu tô escrevendo o meu próprio destino agora E o meu bolo só vai ter açúcar, canela e um pouquinho de amor Dá pra acreditar? A Raven não vai tentar me envenenar Eu preciso de um banho de poção de ervas Ai, a gente podia fazer alguma coisa É, mas você não pode obrigar a Raven a envenená-la Ótima ideia, Ashlyn Eu vou jogar um pouco de poção transformadora no bolo da Raven E a Apple vai achar que a Raven tentou envenená-la Nós podíamos comprar alguns sapatos bem legais pra ela Oh, Derry Um bolo com uma foto sua nele Que charmoso E agora temos o bolo da Raven Pode provar Apple, você já esqueceu? Eu sou a sua aprovadora oficial Tenho que ter certeza de que o bolo está no ponto certo Está tão delicioso Que macio O quê? Apple, eu juro que... Ah, você tentou mesmo me envenenar Ei, fui eu que... Ah, quer dizer... É, mandou bem, Raven, sua garota malvada Briar Ah, eu... Tenho que ir Ah, por que não posso ser uma fênix também? Bom, até mais Eu tenho que ir É, aqui vou eu Não posso responder perguntas, não? Eu vou dar o fora daqui Ok, Ever After High Já está quase na hora do anúncio da Rainha do Baile de Máscaras E eu tenho a vencer Melody, olha, eu realmente estou feliz por você e já vou deixar você terminar Mas quando eu ainda era o jovem Charming, eu sabia que estava destinado para a realeza Vamos fazer algumas entrevistas para a PP do Baile de Máscaras Raven, como seria sua vida se fosse nomeada a Rainha do Baile de Máscaras? Eu encorajaria todo mundo a fugir dos seus feitiços e escrever seu próprio destino Se eu fosse nomeada a Rainha do Baile de Máscaras, eu continuaria a tradição real de sempre ajudar os outros Prontinho Acho que tem mais algumas pessoas que precisam da sua ajuda Número 98 Sou eu? Eu começaria certificando que a comida do refeitório fosse a melhor para sempre Sem sal Muito blá Agora sim, está perfeito! Se eu fosse nomeada a Rainha do Baile de Máscaras, eu só mudaria uma coisa Venho por meio deste me desculpar com o Darren Charming E nomear o seu irmão, Texter, com o meu rei É hora de anunciar a Rainha do Baile de Máscaras! E este ano a Rainha do Baile de Máscaras é... A Raven Queen! Obrigada, gente! Obrigada, Ever After High! Vocês fizeram esta Rebel muito feliz! Você não pode estar falando sério Há definitivamente muito mais Rebels em Ever After High do que Royals Quer apostar? E quanto a Applewhite? Ela defende a tradição dos Royals sendo sempre a mais bela de todas Claro, mas a Rebel Raven Queen passou a reescrever o seu próprio destino Bom, Briar Beauty é uma Royal por completo Cerise Wood, totalmente Rebel Blondelocks, Ashlyn Ellen Cedarwood, Hunter Hunt Rolling O'Hare Hop, Hop O'Hare Dá licença, aqui embaixo sou eu aqui E quanto a Kitty Cheshire? Ela estaria em qual categoria? Kitty? Bom, ela é obviamente uma Rebel Kitty é uma Royal Então vamos apenas observar a Kitty, tá bom? Aí veremos que ela é uma Rebel Royal Aí está a Kitty jogando no time de críquete dos Royals Acertei Mas trocando as coisas, isso é bom Rebel Lá está ela tomando chá com a Duquesa Swan Que é uma Royal Na loja de especiarias e chá do País das Maravilhas da Madeline Heather Que é totalmente Rebel E só uma Rebel iria causar esse tipo de confusão numa sala de aula Fazer travessuras faz a Kitty dar sequência à sua história Como todos os Royals fazem Ei Kitty, posso perguntar uma coisa? Olha, os narradores estão observando você e... E eles querem saber se eu sou uma Royal ou uma Rebel Eu a sabia, não é justo Isso não é legal Eu podia contar pra eles, mas onde estaria a graça nisso? O legal é manter as pessoas adivinhando e é disso que eu gosto Hora de um cochilo de gato Estou confuso Tem mais Rebels ou Royals? Ah, ei, tem a Duquesa Swan Totalmente Royal Ah, é? E quanto a Madeline Heather? Você não pode ficar mais Rebel do que isso Tô certo ou tô certo? Eu que tô Qual é, Sparrow? Me dê um desafio de verdade Eu aposto que você não consegue um encontro com a primeira garota que entrar por aquela porra Você já perdeu O que a gente tá apostando? Que tal? O perdedor tem que lavar o uniforme de ginástica encantada do ganhador Depois de nadar no pântano Fechado Boa sorte com essa garota Eu quero de sempre, minha querida Eu mesmo pra garota gay Eu detesto espuma Será que essas flores te fariam mudar de ideia? Eu que fiz elas crescerem usando o brilho dos meus dentes Deixa comigo Olha só Eu acabei de pintar isso agora Agora pode falar Eu sou encantador ou não? Não Você não é Olha, na verdade Eu sou encantador Esse é meu sobrenome mesmo Lizzie O que? Eu achei que você podia gostar de um passeio pelo castelo Contada em cima de um dragão Agora cai entre nós Você tem que admitir Isso foi realmente espetacular Lizzie, tem alguma coisa errada? Eu até sairia com você Mas eu nunca tive um encontro antes Bom, todas essas coisas que a gente fez hoje Isso foi meio um encontro, não foi, Lizzie? Mas isso foi bem adorável Quem sabe a gente não repete isso algum dia A gente pode manter isso em segredo? A futura rainha de copas Eu tenho uma reputação de louca pra manter Claro, eu, eu, eu Eu não vou contar isso pra ninguém, não Muito bem Estrela aí pro Sparrowood Yeah! Yeah! Tchau! Tchau!